Música 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 Olá 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 Eu estava vendo o vídeo dele aqui Do Felipe Estava vendo um monte na verdade ontem Estava stalkeando ele E aí eu vi um que ele falava das músicas da Indonésia Essa é a música favorita dele E eu fiquei com muita vontade de compartilhar com ele Minha música favorita e com vocês também Sim Minha música favorita é Só que tinha tudo e sim Que dalamático Só que tinha tudo e sim Tita titata eu te amo Quem que é essa? A cantora A jurada Desculpa titata Agnes Mônica Ele está louco para te conhecer Agnes Mônica Já fiz uma coreografia para meus alunos Uma vez gente foi muito engraçada A gente é professora e deu aula para minhas crianças Que tema era Música da Indonésia Eu também Como que era? Como que era? Como que era? Vai cantando aí, vai lembrando. Vai cantando mal, vai cantando mal. Agnes Mônica, você viu que ele conhece tudo? Em inglês? Quer dizer, Agnes Mônica, você viu que ele conhece tudo. Ela vai falar um pouco tipo do... Você não conhece a música da Agnes Mônica? Eu não conheço ainda. Ele não é seu fã. Sou sim! Essa música não é de Agnes Mônica. É sim! Eu vou provar que eu vou ser cantora. É assim ó... Gente, desculpa, é a minha voz, eu não sou cantora não, viu? A gente já tá fazendo um vídeo. Daqui a pouco a Agnes Mônica me processa, né? Se a música for dela... Tira esse vídeo, tem que ter medo. Processa! Mil dislikes! Manda essa pessoa de volta pro Brasil. Você é espateada! Ok, vai. Vamos cantar outra música. Vamos lá. Qual é a música? Qual é a sua favor do song? Qual é a sua música favorita? Não conheço? Não conheço? Gente, vocês conhecem Danza Dance? Eu vou fazer a frase pra fazer a dança. Vocês não conhecem Danza? Não conheço? Sim, não conheço. Não conheço, né? É só isso! Eu não sei. Não conheço. Eu não sei o que é isso. Não conheço. Não conheço. Gente, eu sou muito ruim, né? Não. Como que acaba o deca de arte e... Eu só sei o vídeo. Muito bom, muito bom. Ainda prefiro. O arco de sininho, na caudicana. Olha, me aperte um pavio e a suara. Vai macaquinho! Eu ouvi você cantando música na Indonésia. Você já está misturando a língua, sotaque e tudo mais. Como que é? A Indonésia. A dança da Indonésia, a dança da Indonésia. Pode ser um pavio. Já vamos para dez minutos de vídeo. Isso porque a gente estava falando que era para fazer três minutos quando a gente for fazer. Então, gente, a gente falou de tudo e não falou de nada, na verdade, né? Valeu por assistir, para quem teve toda essa paciência. Será que a gente vai postar esse vídeo, né? Porque... Olha, a gente vai postar. Mas em caso, se vocês não gostarem, por favor, não dêem o não gostei. Guardem a opinião de vocês para vocês. Se vocês gostarem, eu gostei. Se não gostarem, por favor... A Indonésia vai lavar uma louça. Vai catar um coco, quebrar tucum na Bahia. A Bahia se quebra tucum, velho. Não sei se tem tucum na Bahia, no Piauí tem tucum. Eu nem sei o que é tucum. Eu não sei o que é isso também. Gente, você não sabe o que é tucum. Deve ter um nome diferente. Gente, eles não sabem o que é tucum. Vocês sabem o que é seriguela? Seriguela, minha mãe falava. Eu conheço essa palavra, mas eu não sei o que é isso. Gente, é uma fruta, gente. Só porque é açaí, né? Sim. Então, seriguela... Açaí, eu sei. Seriguela é uma fruta dez vezes melhor do que o açaí. Paulistas! Seriguela... Pessoal do Parkour de São Paulo, vocês ouviram isso? Se vocês comerem... Gente, já tem um cabelo longo. Olha isso, que bonitinho. Então é isso. Tá bom, gente, tá bom. Tchau, beijo. Fui, fomos. Terima kasih. Sama-sama. Ami. Terima kasih juga. Semua. Hati-hati. Ia. Aku see you tomorrow. Bye. Bye, bye. Bye, bye.